E para encerrar essa série de prisões, a polícia prendeu um sequestrador e resgatou um adolescente de 16 anos, que por três meses era mantida em cárcere privado em Rio das Ostras, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Agora, uma informação que vale como alerta. A jovem conheceu o criminoso pela internet. Que história é essa, Miguel Brás? Olha só, Camila, as autoridades informaram que o homem foi preso por policiais civis mineiros e fluminenses. A prisão dele ocorreu após a quebra de uma chamada telefônica, ou seja, as autoridades informaram que o homem entraram em contato com a família da vítima, exigindo dinheiro para que a adolescente de 16 anos voltasse para casa. Portanto, o homem foi encontrado na cidade de Rio das Ostras. Ele foi preso e a polícia informou que ele aproveitou da situação dos problemas psicológicos da adolescente e a seduziu pela internet. Portanto, os dois tiveram um encontro na cidade de Itinga. E depois desse encontro, a adolescente desapareceu. A menor contou para a polícia civil que teve o cabelo cortado e que ainda ficou sem água e sem alimento. Portanto, a garota foi encaminhada para o Conselho Tutelar, no Rio de Janeiro, e após todos os procedimentos, lá na cidade carioca, ela será entregue aos responsáveis. Camila. Camila. Camila.